Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Spindola, trabalho no Trend Marketing. Mas eu estudei no Japão uma época e japoneses são fantásticos para ensinar técnicas para as pessoas se conhecerem em 10 segundos. Então gostaria de utilizar essa técnica que eu aprendi no Japão aqui em Porto Alegre com vocês. Bom, meu nome eu já falei, então vocês, para que a gente se conheça, para que a gente fique um clima mais caloroso aqui entre a gente, vou pedir que quando eu contar até 3, todo mundo levanta e grita mob bem alto, pode ser? Porque aí eu vou conhecer todo mundo, né? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Se preparem aí, mas tem que levantar de pé e gritar bem alto e mob, assim eu consigo conhecer. Então vai lá. 1, 2, 3! Bom, pessoal, agora que nós já nos conhecemos, né? Temos aí intimidade, já podemos falar um pouquinho de bater top. Bom, nós fizemos uma pesquisa em São Paulo e olha que interessante, que número muito interessante. Nessa pesquisa foi destacada a liderança absoluta e também unificar mundialmente os desenhos da linha. A bater top foi uma marca mundial, em outros países nós já tínhamos esse layout, então a gente está trazendo para o Brasil para estar unificando a marca, ok? Queria mostrar para vocês alguns dados de mercado. Líder nacional de vendas em Big Big, acho que isso merece um aplauso. O que acontece que vocês entendam aqui no Brasil, nós não perdemos venda para ninguém. Somos líderes nacional de vendas. E é isso que esperamos falar daqui a algum tempo, depois do lançamento de hoje, na próxima apresentação. A gente vai vir aqui e vai falar que a região sul também é líder na sua área de Big Big, depois do lançamento de hoje. A gente vai lá posto e conto com vocês. No próximo chat a gente vai falar de distribuição numérica. Big Big, vamos lá. A gente tem uma distribuição numérica. E olha Babalu. Vamos começar a fazer um exercício aqui, todo mundo junto. Marcas de sucesso nascem com produtos de sucesso e evoluem para uma linha de sucesso. O que é legal a gente observar aqui. Vamos dar alguns exemplos para vocês. A Kenyon, por exemplo, todo mundo conhece. Ela nasceu como uma máquina fotográfica, evoluiu para ser realmente uma linha de sucesso. Ela nasceu como uma marca de sucesso, evoluiu para uma linha de sucesso e hoje ela faz até copiadoras. A Honda, ela nasceu como uma marca de sucesso, que são as motocicletas. Evoluiu e hoje fabrica um dos mais modernos carros do mercado. O que mais a gente tem como exemplo? Dona Benta, todo mundo conhece? Ela nasceu lá. Uma farinha, hoje ela tem uma linha completa. Tem bolo de chuva, preparos, fermentos, enfim. Dove, nasceu também como uma marca de sucesso e hoje nós temos o que? Uma linha de sucesso. Big Big nasceu como uma marca de sucesso. Verdade é que somos líderes nacional hoje. Estamos caminhando para quê? Para uma linha de sucesso. Ok? Estão entendendo, pessoal, o raciocínio até agora? Primeiro vai chamar alguém aqui para fazer uma pergunta. Quem vem vai ganhar um preço. Quem vai chegar primeiro? Muito bem! Grande Carlos, Carlos é da Diz Maria. Muito bem. O que a gente tem de Big Big hoje, Carlos? Fala para a gente. Savores. Savores. Savores do display. Fute-frute, artelã. Fute-frute, artelã. Amboesa. Uva. Uva. Presta o último lançamento. Como é que está, pessoal? Merece o prêmio? Fala. 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 Carlos, né? Carlos, você vai ganhar um prêmio realmente por isso, pela disposição, pela sua boa vontade que você veio aqui. Agora, como é que a gente pode ser líder? Uma boa, Carlos. Como é que a gente pode alcançar os nossos números de distribuição? Se nós aí que estamos no dia a dia da venda não conhecemos as variedades que tem o nosso produto. Então, assim, vale como um recadinho. Bom, não é nada por vocês, que foi muito bom aí a tua participação. Mas, assim, vamos atentar para a gente estar de cor, pessoal, na ponta da língua, né? A variedade desse sabor. Vocês trabalham com isso, dependem disso. Então, a gente tem que estar todo mundo esperto. É o primeiro passo para a gente mudar o quadro, reverter o quadro com a ferramenta de hoje. Gabu, palmas! Quatro diversidades de Big Big, né? A gente vai estar lançando agora aqui o quinto. Vamos chamar de quinto elemento. Big Big, pessoal, essa ferramenta realmente é para fazer um barulho no mercado. Tenho certeza que vocês aqui no sul vão fazer barulho estrondoso, enorme, nesse mercado. Eu queria dar como exemplo para vocês a sonoridade desse barulho que vocês vão estar fazendo aqui. E agora o quinto elemento. Vamos exemplificar um pouquinho do barulho que vocês vão estar fazendo aqui no sul. Todo mundo faz assim com o dedo? Aê, muito bem. Agora todo mundo pega a palma da mão. Esse, o que é? Esse dedo está representando o quê? O display de Big Big. Bate! Legal. Esse é o barulho, o display de Big Big. Segundo dedo, vamos incorporar agora. Nada mais, nada menos. O quê? O quê? Onde? Páscoa, muito bem. Olha o barulho que a barca está no mercado. O terceiro, o Max Tatu. Vai lá. Muito bem. Olha como estão aumentando o barulho do Big Big que vocês vão fazer aqui no sul. E o quarto, pessoal. O que é o barulho, o vídeo livre? Vai. Já aproveita as palmas e me pega com esse ano todo. Vim pro golo. 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 Quando a gente tem uma mídia, o que a gente deve fazer? Já ir abastecendo o ponto de venda para estar antecipando isso. Então, se é a partir de fevereiro, eu já peço a colaboração de vocês mais uma vez para dar um pouco de foco e atenção nesse produto e estar positivando em maior número de pontos de venda possível para que quando a gente comece a mídia a gente acerte o target e o mesmo country, o produto no ponto de venda. Pessoal, a grande mensagem que a gente deixa como pré-temporada é... Aqui no Sul, eu até vou mudar o verbo, tomar a liberdade, não é antecipar para liderar amanhã. É antecipar para continuar liderando amanhã.